Olá, estou de volta com mais um vídeo, dessa vez para falar sobre tags RFID e identificação por tag RFID. Eu tenho aqui dois exemplos encontrados no mercado. Uma é uma cápsula de vidro feitas para implante cutâneo, bem pequena. E a outra tag é no formato de cartão bem conhecida. Eu vou estar lendo estas tags usando este leitor de tag RFID serial, que está conectado ao CLPPIC USB via conector de expansão. O CLPPIC USB se conecta via computador pela porta USB. E nas saídas de 1 a 4 eu tenho LEDs me mapeando o estado das saídas para a demonstração que eu vou estar fazendo. O software que eu tenho aqui atrás, essa janela, ele faz a leitura das tags RFID, recebe serialmente, faz a leitura, armazena o valor da tag lida e compara com os valores já armazenados no CLP, na memória do microcontrolador, que no caso correspondem a estes 4, mas tem espaço para 8. Cada endereço deste corresponde numericamente a sua saída. Então, o endereço 1 corresponde a saída 1, 2, 3, 4 e por aí em diante. Cada cartão daquele demonstrado e a tag de vidro estão cadastrados aqui. São estes 4 números, números em hexadecimal, são 12 caracteres. E o sistema vai então fazer a comparação destes 12 caracteres com os 12 caracteres que chegaram do leitor. Se for positiva a identificação, ele vai acionar a saída respectiva. Bom, vamos então a demonstração. Pegar uma tag, eu passo no leitor, ele acende o LED número 4, porque este é o cartão cadastrado no endereço 4. Se eu aproximo de novo, ele apaga. E aqui ele me mostra na janela o número de identificação exclusivo da tag. E fala que foi comparado e foi comparado com sucesso com a tag registrada no endereço 4. Se eu passo de novo, ele acende. Desliga. Agora a tag de vidro. Eu passei. Ele mostrou como pertencente ao endereço número 1, cadastrado no endereço número 1. Passo de novo, ele apaga. Próximo cartão. Este é o número 2. Se eu passo de novo, ele também apaga. E para finalizar, o número 3. Se eu passar de novo, ele apaga. O alcance deste leitor que eu estou trabalhando aqui é 10 cm. Então dá para fazer bastante aplicações interessantes com este leitor. Como o RFID é muito barato, o leitor também é barato, mas um pressionante é o custo dessas tags, que é muito barato no mercado. Eu posso fazer diversos tipos de aplicação, como controle de acesso, para permitir acesso de pessoas cadastradas em certos lugares. Fazer controle de iluminação, como aqui demonstrado. Usar um cartão para acender ou desligar algum conjunto de lâmpadas. Ou para rastrear objetos em esteiras e determinar a saída desses objetos da esteira de acordo com a identificação, abrindo pequenas portas nas extremidades da esteira, permitindo a saída desses objetos. Enfim, são várias aplicações, basta a criatividade para achar uma bem interessante de se fazer. E com o software rodando no CLP, eu acabei mostrando aqui a facilidade de se usar a CLP para esta função também. Ou seja, mais uma função para a CLP. Bom, é isso. Obrigado por assistir. Qualquer coisa, entre em contato. O e-mail está logo aí no vídeo.